Eu não tenho a menor maturidade pra ver esse vídeo Se você apertar minha perereca, ela faz um barulhinho Mas qual a porra? Começou assim Analisando tipos de pererecas Duas pererecas juntas, uma em cima da outra Eu não curto perereca áspera com essas bolinhas Eu não gosto, eu prefiro ela lisinha Ela só funciona deitada A rosinha eu acho muito legal Mas ela é muito apertadinha, porém dá pra colocar o dedo Deus! Eu preciso de Deus!